Abertura Olá, viva, seja bem-vindo ao novo programa da RTP Memória, Revelações. A partir de hoje vamos revelar diariamente algumas das imagens da carreira de um fotógrafo português que dedica 29 anos à fotografia. Ele que é o único fotógrafo português que já percorreu todas as cidades de todos os países do mundo. É ele, Nuno Lubito. Olá, Nuno. Muito obrigada por estares aqui e vires mostrar-nos o teu trabalho, as tuas fotografias mais marcantes. O Mundo aos Teus Olhos, não é? O Mundo aos Meus Olhos, assim se chama este livro, que é o teu quarto livro e que não poderá encontrá-lo numa livraria perto de si, mas que poderá adquirí-lo através da net. Sim, é um livro de uma linha completamente diferente, é um livro que tem a ver com a parte de edição e a autoria da minha parte, ou seja, cansei-me de estar a vender livros para editoras, e então é um livro que tem sensivelmente 150 imagens, 100 países, pilingue, tem mundo e mais que tudo tem, no fundo... Como é que é o Mundo disto pelos teus olhos? Olha, o Mundo é uma casa muito grande com umas janelas muito pequeninas, ou seja, no fundo imaginemos uma casa muito grande com janelas pequeninas, cada janela é o seu país, cada país tem a sua cultura, a sua história, a sua forma diferente de estar, digamos, no mundo. Encontra-se pessoas completamente diferentes em países que não imaginemos, que possas... Eu lembro-me perfeitamente de uma história muito rápida no Irão, que me falavam tão bem de Portugal, que me sabiam onde é que era o Monsanto, percebes, aquelas vilinhas que nós por vezes nem conhecemos no nosso país. Portanto, o Mundo é uma casa grande, como dizia, com janelas pequeninas. E é esse mundo que nós vamos percorrer diariamente aqui, através de imagens tuas, através de fotografias, e esta primeira fotografia leva-nos até onde, não é? Olha, esta primeira fotografia, nada como começar, em beleza, como eu costumo dizer. Esta primeira fotografia leva-nos Filipinas, Manila. Uma história completamente, não sei se o termo é perfeito, alocinante, mas mágica para mim. Seis da manhã, sempre aquela luz matinal, aquela luz azul que eu gosto, e não a luz ocre de final da tarde, venho com a minha câmera devagarinho, e então encontro este senhor, que estamos a ver, perdido no chão, perdido completamente. Eu digo, mas o que é isto? Como fotógrafo, talvez um pouco por vezes egoísta, o que é que eu faço? Vou fotografar e vejo que ele está com os olhos abertos. Mas está com os olhos abertos, fiz uma fotografia, depois fiz duas, fiz ao alto, fiz ao baixo. Depois de estar saciado fotograficamente, chamei uma ambulância. Não me entenderam muito bem, fui com o senhor até ao hospital, cheguei ao hospital, muito bem, esperei uma hora, uma hora e tal, um hospital completamente estranho, e depois veio um médico e diz-me, olha, it's your friend, it's not my friend, não é meu amigo, não o conheço, mas vi este senhor no chão e trouxe. É que ele partiu. E esta imagem ficou sempre dentro de mim e ficará sempre dentro de mim, porque seres a última pessoa a fotografar e conseguires ter este impacto na rua, porque isto é um ser humano, isto não é um cão, percebes? Não é um cão que se pode fazer isto, mas ficou sempre dentro de mim e nada melhor que começar um programa com uma imagem com alma e por isso obtei-me escolher esta parte. E tão forte como esta. Quais são, já que falamos em forte, quais são os pontos fortes, os pontos-chave desta fotografia? Olha, eu acho que a fotografia tem duas coisas ou três que eu gosto. O próprio olhar dele, porque a pessoa ali naquele momento não estava morta, que eu lembro perfeitamente que a agarraram, portanto o olhar, os olhos, o olhar dele meio aberto. De uma resta de vida, não era? É, de bom dia, ainda estou cá, obrigado por me ajudares, porque ele nem uma palavra me disse. Depois temos o prumo da vida, no fundo, que é a parte onde a sociedade nos amarra, que é aquela corrente que está em cima. Isso é extremamente interessante, tu poderes ver uma pessoa aprisionada à sociedade. Portanto, aquela corrente em cima. E depois os chinelos, que simbolizam o quarto dele, aqueles chinelinhos que estão ali, parece que quando vais para a tua caminha, deixas ali o chinelinho e ficas ali, percebes? Portanto, a imagem tem três pontos folicrais, como te disse. O olhar, a própria corrente, e depois, no fundo, quando descemos o prumo da vida, tudo isso apanhamos cá em baixo. Os chinelos é a parte que me dá mais, não sei, que me dá mais emoção. Ele teve o cuidado de tirar os chinelinhos e deixar estar ali, exatamente direitinhos. Como se estivesse apenas a dizer boa noite até amanhã, não é? Pois, mas foi até amanhã. Uma fotografia foi um até sempre. Uma fotografia também muito forte, por ser a preta e branca. O sinal da vida nem sempre é a cor também, não é? Sim, sim, sim. Eu acho que as fotografias a preto e branco marcam-nos muito mais porque nos dão muito mais alma e são mais intimistas. Não há fotografias perfeitas. Digamos, a fotografia é o congelar de um segundo, de um milésimo de segundo por vezes. Mas esta fotografia, para ser tão marcante e tão forte, ela deveria ser a preto e branco porque nos dá mais contraste e nos dá mais alma ao impacto daquilo que eu sinto. É óbvio que, por vezes, outras fotografias, a cores funcionam melhor, mas esta, se fosse a cores, como eu tenho também a cores, que eu trabalhei com duas máquinas, ela perdia alma e força na minha ótica e na minha forma de ver. Qual é a história mais curiosa que tu queres partilhar connosco desta tua ida às Filipinas? Olha, basicamente, este impacto foi incrível. Outro impacto foi poder ver nas Filipinas, assim, num lago, os próprios lagos como existe em Manila, fora de Manila, conseguires ver as pessoas fazerem piquenicos nos lagos e a conseguir, ao mesmo tempo, lavar os seus carros. Portanto, eles são católicos, ou domingo é o dia da religião, é o dia que eles vão à igreja, completamente, não digo 100%, mas 95% rituais, nós por vezes até vimos algumas imagens onde eles estão a autoflagelar e aquelas coisas todas. Então, ao domingo vão à igreja, da parte da tarde, os piqueniquezinhos todos, cada um leva à sua merenda, com os carrinhos, lá vão os carros para a música alta, ou seja, no fundo, é um país diferente no meio de uma Ásia. É um país, por vezes, até problemático, porque nem todas as ilhas são muito seguras. Outras paradisíacas, por exemplo, Boyacá é uma ilha show-in para o turismo, porque tens grandes resortes, mas ao mesmo tempo, quando saias dessas prisões de ouro, acabas, no fundo, por perder... Para conviver com a realidade. Com a realidade e com o verdadeiro filipino, percebes? Porque uma coisa é estares dentro de um resort, outra coisa é tu poderes estar fora, ir almoçar ou jantar a casa de um local, percebes? Completamente diferente. Quanto tempo estiveste nas Filipinas? Estive seis dias enfiado num bengalô, porque choveu torrencialmente, não podia sair. Portanto, para ir jantar, no bengalô onde eu estava, tinha que ir de barco. Depois fiquei mais uns 12, 14 dias, que me deu perfeitamente para fazer algumas imagens e para retratar outras Filipinas, a nível de turismo, completamente diferente. Certamente, se calhar, até iremos ver em alguns destes programas. Quem sabe, não é? Amanhã vamos ter uma nova viagem. Não te vou perguntar, vamos deixar aqui... A curiosidade fica no ar. Onde é que estaremos? Amanhã. Em alguns. Até amanhã, Nono. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.